Hayabusa, Hayabusa Escondo droga e sentimento embaixo da minha blusa Sabe bem que eu sou cimento e por isso que abusa Sabe o meu vazio por dentro e como isso te frustra Só joga a bunda na minha Hayabusa, Hayabusa Eu jogo as mud de cara e minha cara na sua bunda Toma 300, finalmente chegou nossa fuga Vamos pra um planeta onde não soube energia alguma Isso é uma súplica Toma 300, finalmente chegou nossa fuga